A Polícia Rodoviária Federal divulgou na tarde de ontem o saldo da Operação Nossa Senhora Aparecida. E foi violento, viu gente? Quatro pessoas morreram nas rodovias federais que cortam Mato Grosso do Sul. Agora quem tem as informações é o Israel Espíndola. A Operação Nossa Senhora Aparecida encerrou às 23h59min da última segunda-feira, 12 de outubro. Durante esses quatro dias de feriado prolongado, a Polícia Rodoviária Federal intensificou as fiscalizações nos mais de 3 mil quilômetros de rodovias federais que cortam Mato Grosso do Sul. Durante esses dias foram fiscalizados 1.839 veículos e mais de 2.300 pessoas transitaram pelas rodovias federais aqui no Estado. Durante a operação foram registrados 28 acidentes. Destes, 8 foram graves. 36 pessoas ficaram feridas e 4 pessoas vieram a óbito no local. Destes acidentes que chamam a atenção foram dois. O primeiro que aconteceu na BR-262, no município de Ribas do Rio Pardo, no primeiro dia da operação, onde dois homens morreram. O segundo aconteceu na segunda-feira, quando um veículo ficou debaixo de um caminhão e um casal de 26 anos morreu no local. Neste acidente, uma criança de 3 anos sobreviveu e saiu ilesa. Três motoristas foram presos por dirigir embriagado. A Polícia Rodoviária Federal considera este feriado o mais violento. Isso porque, se for comparado ao mesmo período de 2019, houve um aumento de 64% em relação aos acidentes. Acidentes graves em 2019 foram 4. Neste ano, dobrou 8. Pessoas feridas também houve um acréscimo. Em 2019, 20 pessoas ficaram feridas nas rodovias federais que cortam o Mato Grosso do Sul. Em 2020, 36%. E o mais triste foram os números de óbitos. Em 2019, apenas uma pessoa morreu no feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida nas rodovias federais. Neste ano, saltou para 8. E o mais triste foram os números de uma pessoa morreu no feriado 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 no feriado. E a gente vai ter uma pessoa morreu no feriado 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 no feriado